Aqui no Em Pauta CLDF você fica sabendo o que cada deputado distrital faz pela nossa cidade. Hoje o nosso convidado é o deputado pastor Daniel de Castro. Obrigado, deputado, mais uma vez pela sua presença. Uma oportunidade da população conhecer um pouco mais o senhor e o trabalho que é feito aqui nesta casa. Eu que agradeço, para nós sempre é uma oportunidade grande se reportar aos eleitores e os moradores do Distrito Federal. Por isso eu quero mais uma vez parabenizar a TV Câmara Legislativa por essa oportunidade. Obrigado, deputado. Estamos sempre aqui de portas abertas aos deputados e à população também. Agora, vamos falar de um tema que tem sido prioridade aqui na casa, desde o início dessa legislatura. A gente sabe a dificuldade, eu costumo falar a pandemia que a gente está vivendo de violência contra a mulher. E o senhor tem projetos muito importantes nesse sentido. Explica um pouco para a gente, deputado. Eu creio que eu sou o deputado que mais fez projeto de lei nesse um ano e meio aqui nessa casa. São mais de 140 projetos de lei. E a maioria deles são projetos que visam a proteção das mulheres. Que tempo difícil nós estamos vivendo. Conseguimos baixar os índices do ano anterior para o ano passado, mas voltou uma certa curva. Hoje mesmo nós tivemos mais um feminicídio. É um grande desafio para Brasília. E aí é o desafio de todos nós, mas especialmente o que nós temos feito e falado, é um desafio para os homens. Porque o maior protetor da mulher tem que ser o homem. É o marido, é o namorado, é o amigo, é aquele que tem um relacionamento. A comunidade como um todo, nós precisamos sair dessa página negativa. E a Câmara Legislativa tem mandado esses recados. Até para mostrar que a gente está firme no combate a qualquer tipo de agressão contra a mulher. A gente tem dado todo o destaque às quatro mulheres que nós temos nessa casa. Elas dirigindo sessões, vários projetos de lei. Nós paramos aqui no mês de maio para fazer projeto de lei, só que sejam direcionados para a proteção da mulher. E nós estamos dando esse recado. Por quê? Eu entendo que a gente tem que zerar esse nível. Não é nem baixar os níveis. Nós temos que zerar o feminicídio de estritural. E nós temos que trazer para nível zero qualquer tipo de agressão contra as mulheres. Pois ela é o maior patrimônio de uma cidade. E proteger aquela mulher que, porventura, foi vítima de feminicídio, ela precisa ser protegida. Ela precisa ser guardada, precisa ser cuidada devidamente. Até no momento da divulgação do crime. É, inclusive isso diz respeito a uma lei que a gente fez, aprovou, o governador sancionou. Por mais que a gente espera derrubar o parágrafo terceiro dessa lei, que era uma combinação, inclusive, com a imprensa, que no primeiro momento parecia um cerceamento do direito de liberdade de imprensa. Isso que não é. Porque a ideia é a gente proteger a mulher de ser uma segunda vez agredida. Porque quando ela é agredida e ela vê a imagem dela na televisão, muitas vezes com o rosto, identificável, ela se sente agredida uma segunda vez. Então, a nossa lei proíbe essa divulgação desta imagem. Se for fazê-la, precisa ser feito com aquele borrão, com os meios tecnológicos, que você não consiga identificar a mulher. E, em contrapartida, identificar o agressor. Identificar esse, não é homem, isso é um canalha, o cara que agride uma mulher. Identificar esse canalha para que a população saiba quem é, com o rosto dele, com a imagem dele. Fiz um outro projeto, que esses agressores tenham as suas fotos divulgadas na conta de água, na conta de luz. E nós precisamos criar todo tipo de lei que traga punições severas para que esse agressor não agrida mais as mulheres. E assim a gente possa realmente proteger as nossas mulheres. É, constranger o agressor, o criminoso, não a vítima. É isso aí, constranger o agressor. Porque hoje o constrangido é a vítima. Porque, parece, você pode ver, a mulher é agredida e quando a imprensa divulga, num papel extraordinário, diga-se de passagem, que a imprensa tem esse papel, que muitas vezes o agressor é preso justamente por causa da divulgação. Então, você não pode deixar de divulgar. Mas não expor uma outra vez a imagem da mulher e desta feita agredida. Borra a imagem e vamos sapecar a imagem do agressor, que esse é que precisa ser achado para ir para trás das grades, que é o lugar que merece estar. Agora, nosso tempo já está acabando, mas vamos falar rapidamente, deputado, de outro projeto que foi bastante polêmico aqui na casa e na imprensa também repercutiu muito, que é do orgulho heterossexual. É isso? Explica um pouco para a gente. É, isso é um projeto muito polêmico, foi algo que estava no meu coração. Eu acho assim, a gente não precisava de muitas leis, não, se a gente obedecesse todo o compêndio de leis que nós temos. Mas a verdade é, tem uma minoria que tem seus direitos e nós defendemos que eles lutam pelos seus direitos. Só que eles estão lutando tanto pelos direitos deles e invadindo os nossos direitos. A gente não tem mais direito de falar nada. O heterossexual, às vezes, até para se expressar no meio público, ele tem que ter cuidado, né? Eu tenho muitos amigos que falaram que foram vítimas de discriminação. Então, assim, para que isso seja igual balizado e a minoria tem o seu direito de fazer o seu dia de orgulho, nós também queremos dizer que a parte heterossexual dessa cidade, da família, da família tradicional, nós também temos direito. E esse direito não pode ser suprimido de nós. E apoiamos que eles lutem por todos os seus direitos. Mas desde que não suprima o nosso direito. Foi feita essa lei, ela está tramitando na casa, ela deu... É um projeto, né? É um projeto de lei, vai tramitar, mas eu já estou procurando os deputados, já estou conversando nas comissões para que a gente possa aprovar e a gente possa ter o terceiro domingo de dezembro e ir para a rua comemorar o orgulho de ser heterossexual. Porque hoje está aparecendo assim. A outra comunidade tem orgulho e pode manifestar, a gente tem orgulho, mas tem que ficar quieto, calado. Nós vamos para a rua. E nós vamos colocar milhões de pessoas na rua porque tem um deputado federal que está replicando e isso vai criar uma lei também nacional. Tá bom. A gente vai acompanhar, é claro, aqui na programação da TV Câmara Distrital, a gente está sempre acompanhando o desenrolar desses projetos, todo o processo legislativo, que às vezes ele demora um pouco, mas é importante todas essas instâncias de discussão para a população, para você de casa também, conhecer de perto cada tema e conseguir participar. Obrigado, obrigado. É verdade e eu quero colocar aqui, entra nas minhas páginas, arroba pastor Daniel de Castro, lá você vai ver. São 146 projetos de leis feitos em um ano e meio de mandato. Para quê? Eu tenho, agora mesmo, eu soltei nas minhas redes sociais. Você quer participar do mandato? Tem algum interesse? Aí coloquei um projeto de lei, o que você acha e dê sua opinião e se você tiver algum projeto de lei, me fala. Eu recebi 15 indicações de projetos de leis. Estou ligando para cada pessoa dessa, ela vem ao gabinete, senta com a minha equipe técnica, são oito advogados e a gente constrói isso e vai nascer lei que vai vir da própria comunidade. E assim que surgem muitas leis aqui na casa. Obrigado, deputado, pela sua participação mais uma vez. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. E o Em Pauta fica por aqui. Aqui na TV Câmara Distrital, você acompanha o que a CLDF faz pela nossa cidade. Até o próximo encontro e fique com a gente. Há um vídeo para a gente. Há um vídeo para a gente. Há um vídeo para a gente. Até o próximo encontro e fique com a gente. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto